Deixa eu te falar uma coisa, a gente tá indo pra março agora, percebe que o ano ele está avançando e você está parado no mesmo lugar que você estava no ano passado, só pensando, só mentalizando, só vendo a grama do vizinho que tá mais verde, tá mais bela, e aí eu fico pensando, o que será dessa pessoa, como que ela vai mudar, como que ela vai sair do ponto A pra ir pro ponto B, se ela não toma nenhuma ação, se ela não toma nenhuma decisão, é incrível, quer muito colocar minha mente aí na sua, pra mostrar que existe algo muito melhor do que você está vivendo hoje, Muitas pessoas querem ficar ricas, as pessoas querem mudar de vida, mas só querer, só mentalizar, não vai fazer com que você tenha resultados, acorda pra vida, larga esse medo que você talvez tenha aí, essa crença de que você precisa trabalhar arduamente pra poder ser bem sucedido, ou talvez conseguir pagar uma conta a mais, se você tivesse de ir embora hoje, o que você faria? Você faria o que talvez você nunca fez? Acredito que sim, né? E é assim que você tem que pensar, você precisa fazer tudo que você acha que pode vir, trazer mudanças, possa trazer melhorias, pra que você consiga ajudar seus familiares, consiga ajudar pessoas que nem acreditarem em você, talvez, não importa, não precisa de ficar com essa magoinha, é você que tem que ir atrás, é você que tem que ir em busca, é você que tem que parar de procrastinar, tudo é você, não é as pessoas, você não fez por causa de do João, por causa disso, daquilo, você não fez porque você não quis, porque você não deu prioridade, porque você acha que talvez não vai dar certo, mas esse talvez não vai dar certo, você pensa sempre, e é por isso que você não toma decisão nenhuma, mas é isso, cara, fica essa mensagem pra você, guarde se for boa, se você achar que te agregou algum valor, e se não for, descarta, continua vivendo o que você está vivendo, forte abraço.